Gente, a nossa demorou, pode aplaudir, pode aplaudir. A nossa demorou, ela chegou chegando e ela está... Que look, esse foi o look vencedor. Esse foi o look que foi escolhido pelo pessoal, no Dodô, nas redes sociais. Vixe, a gente perdeu. Dodô, Dodô? Cadê o Marcelo? Acho que o Dodô queria o vestido, não é? Cadê o Marcelo? O Marcelo Casa Grande e eu, nós votamos, acho que o Dodô... Você tem que desfilar? Vostamos, Dodô, seu microfone não tá legal. Não? Não, não tá legal o seu microfone. Eu tenho que voltar? Vai lá arrumar, vai. Arruma esse microfone. Enquanto isso, gente, enquanto ela tá arrumando o microfone, é bem rapidinho. Vixe! Porque aqui, você sabe que nós fazemos o programa O Viver, é assim. Então, a demorou, ela vai voltar aqui, pra mostrar o look. Você já viu, que o pessoal escolheu, foi esse que ela está usando. Então, é um look legal, tudo certinho. Agora sim, tudo na hora. Então, vai lá, agora é com você. Já falamos do look, agora o que nós vamos fazer? A piada? Não, para, que piada, você não vai contar a piada hoje, não. Fala da... As fotos. Primeiro, eu quero mandar um abraço pro pessoal que tá aqui online, pelo Facebook. Vai. Tem a Anne Rocha, que é lá de Pompeia. Tem o Flávio César. A Adriana Mamos. Tem a Aracema Garcia. A Vilma Alves. Quem mais? É... Não tá? Ah, gente. Ó, vi. Fala aí, Hernandes. Ué, mas nada. O que que é isso, gente? Então, vamos lá. Vamos soltar as fotos aqui. Vamos lá. Já escolheu o look, agora a gente solta as fotos no TP direitinho. Vamos pra foto. Tá aí essa foto, esse fusca estiloso. É da Cida, de Presidente Vercesal. Ah, no Cida. Que fusca bonito isso, hein? A Cida disse que adoro bem na hora. Muito obrigado, Cida. Agora tá liberado um nepotismo aqui. Eu acho que eu vou cantar, né? Olha o microfone que eu tô aqui. Você vai cantar. Eu não vou contar piada, mas eu vou cantar hoje. Tá liberado o nepotismo aqui? É, tá liberado o nepotismo. Porque agora a sua família inteira que tá aí, ó. A minha família inteira, gente. Quero mostrar o Edio e o Arthur. O que que eles são os seus? Eles são da minha família. Da sua família. É, gente. Você viu? Vai. É. Ó, se eu não posso falar sua família, eu vou ter audiência, eu acho. Bom, também tem isso, né? Eu acho. Uma família tão grande. Tem que colocar a foto da família. Agora eu quero mostrar também pra vocês, gente, a Rosângela e o Renato. Eles mandaram uma foto pro nosso SBT Zap. Olha só. Eles tiraram essa foto com vocês, sabe? Onde? Onde? Lá no SBT Verão. Ah, no SBT Verão. Lá na próxima 500 anos. De verdade. Um abraço. Olha só que casal simpático. É, gente, esse evento foi em Araçatuba no mês passado. Muito legal, né? Muito legal. Agora você tá vendo a Jennifer e o Juan? Jennifer e o Juan. E o Juan. Próxima foto que a gente vai ver aí. Nossa, gente. Muito lindo, muito lindo. Quem mandou a foto deles foi a vovó deles, a Naomi. Naomi. Eles moram em Rancharia. Que bom, que bom, que mal. Não é legal? Noemi. 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 E o que mais? Tem mais fotos? A Ana Maria. A Ana Maria de Potirendaba. A Ana Maria tá aqui também. A Ana Maria também é a nossa telespectadora e ela falou que tá todos os dias aí. Você tá com três microfones. Eu tô com três microfones, gente. Um só tá funcionando. Que isso, gente. Bom, na semana que vem a gente vai ter uma matéria especial sobre beijo. Sabia? Não tá sabendo? Eu não posso falar nada sobre isso. A gente vai ter uma matéria especial sobre beijo. Não posso falar nada sobre isso. A última vez que você beijou foi... A última vez que eu beijei foi na colonização do Brasil. Não, foi na missa do Padre Chieta. Na missa do Padre Chieta. Mas a Tati e a Ana Clara já estão no clima. Cadê a foto? Cadê a foto? Tá aí? Ah! Que riqueza, gente. Muito lindo. Elas são de Guararapes. Um abraço pra todos de Guararapes. Coloca pra gente a Zilda, que é de Arassatuba. Cadê a Zilda? Beijão pra você, Zilda. Tem também a Rafaelle e o Avner, de Presidente Bernardes. Olha, Avner. Nome diferente, né? Tem gente. A Camila de Santópolis, o Aguapey. Ela disse que não perde o programa e pediu pra Demorou contar uma piada. Camila. Olha, eu vou contar essa piada depois. É, Camila, tem certeza que você gosta das piadas da Demorou. Você tem certeza disso, meu Deus. Tá vendo? Eu tenho fã. Não, então já já você conta. Pra encerrar as fotos da semana, vamos ver o Vinícius de Santa Mercedes. Vinícius tá aqui. Olha aí, garotão. Valeu, Vinícius. Santa Mercedes. Valeu pelo carinho, viu? E o pessoal de Santa Mercedes, um grande abraço nosso. Tá bom, então vai. Depois do VT eu conto a piada, tá? Pra Camila. Pra Camila? Então tá, depois você volta aqui e conta a piada.